E aí, pessoal, aqui quem fala é o Japaê. Estamos aqui em São Mateus e Espírito Santo. São Mateus e Espírito Santo, acabamos de fazer uma entreguinha aqui, acho que é mais ali pra frente, é o centro da cidade. O cara me ensinou aqui a sair, vamos ver se a rua que ele me ensinou é boa, ele falou direita a direita. Nossa, aí não dá não, hein. Direita a direita dele ali não dá não, não dá não, não dá. Aí ele fodeu comigo, é foda aí, os cara não tem noção de espaço do caminhão. Aí é isso que acontece, o cara viu o caminhão, o cara tá fazendo entrega, daí ele fala direita a direita, como é que o cara vai entrar naquela direita ali? Ah, não dá não. Eu vou até ali na frente, acho que ali na frente pelo GPS tem uma pista mais larga, né? Tipo uma avenida. Nossa, olha aqui. Nossa, é um cotovelo isso aqui, ó. Beleza, que beleza, cidadãos de bem. Fazer uma curva aqui vai ser uma beleza, isso é em duas manobras. E o cara entrou lá na minha traseira. Fazer em duas manobras, tem uma bicicleta bem na esquina. Vamos tentar sair daqui, né? Cara, as ruas aqui, elas são... Elas viram contra a mão sem nenhuma placa dizendo, hein? Se eu entrar na contra mão, dá nada. Ó, tem outro cotovelo. Meu Deus! Meu Deus! Ali a placa desprebida virar às esquerdas. Então vamos fazer esse cotovelo aqui às direitas. Abrir bem porque é um cotovelo, né? Ó. Que dificuldade, mano. Não dá nada, é nóis. E é assim que funciona. Perdidos em São Mateus, né? São Mateus e Espírito Santo. Pessoal, esse é o lugar aí, ó. Costamos de madrugadinha. Última entrega. A menina tá rindo porque ela deu... Ela deu uma dedada ali no... Eu não ia rir, mas... Eu já falei, eu vou rir. Ela deu uma dedada ali na calçada. Na calçada que foi até bonito de ver. Cê é louco. Meu Deus do céu. Onde é que eu saí aqui? Que eu nem ia, mas... Mostra, eu saí aonde eu passei aquela hora, hein? Que loucura, hein? Sei que eu tenho que achar uma pra me subir, hein? Ai, ai, ai. Pra lá eu não vou mais porque pra lá eu já fui e não deu certo. Vamos ver uma que eu possa subir. Ó, que a dali ela sobe, hein? Ah, agora... Cês queriam ver o centro de São Mateus aí, ó. Agora tão vendo. Vê se eu pego uma aqui, ó. Pra me subir. Pra entrar aqui. Essa aqui mesmo, hein? Caraca, velho, tudo apertado. Tiozinho, fecha a porta aí. Tiozinho, fecha a porta. Ô, tiozinho. Tiozinho, não fecha a porta pra me ajudar, tiozinho. Agora vai dar certo, galera, né? Aqui deve ser tipo um... Mercado Municipal, ó. Cês vendo, né? Que dificuldade, né? Dei a volta e saí no mesmo lugar, né? O cara explicou. Direita, direita. Só que na direita que era pra entrar, não entrava. Aí no final... Fui lá no final da via, peguei as direitas e saí no mesmo lugar. Quase no mesmo lugar, né? Agora eu vou reto. Vou reto porque... 101 deve ser... 101 deve ser... Deve ser no final aqui, ó. E assim, muita paciência, né? As pessoas explicam pra você caminhos que... Você não consegue... Você não consegue... Você não consegue passar... Mas com muita paciência, olhando bem as ruas... Você vai, né? Mas acho que aqui eu vou entrar as esquerdas, hein? As direitas. Será que eu tô achando que o cara, ele errou? Na vez dele falar direita... Era pra ele ter falado esquerda. Eu tenho quase certeza, hein? Que se ele falasse pra mim pegar as esquerdas... Eu tinha saído normal. Eu tinha saído naquela rua ali... Deixa eu ver se eu peguei as direitas mesmo certo. É porque... Eu acho que eu peguei... Peguei direita, direita... É porque eu sou ruim de direita e esquerda. Esse negócio de direita e esquerda me atrapalha às vezes. Mas acho que eu peguei. Ele falou direita, direita... Segundas, direita de novo. É, o skate é o enfalado. É, talvez nas segundas direitas saia nessa rua aqui. Vai saber, né? Mas o importante é que, na rua que ele falou pra eu me pegar... O caminhão não entrava. Nossa, eu acho que era pra gente ter... Se eu tivesse entrado ali, eu tinha feito a... Eu tinha feito... Passado ali, do outro lado da rodovia. Que agora eu tenho que passar... Pro outro lado da rodovia. Que agora eu vou no sentido... Vitória, Linhares, né? Agora eu vou no sentido Linhares. Então eu tenho que cruzar aqui a... A BR. Aqui tem um... Passador aqui. É isso aí, galerinha. Vocês viram aí a dificuldade, né? Sempre é complicadinho pra... Esse verde aqui, ó... É o da BR. O meu... Tá vermelho lá, ó. Quando você não conhece um lugar, né? Você vai... Tem que acreditar no que os outros falam, né? E nem sempre... O que os outros falam é o melhor caminho, né? Mas tá bom. Tudo deu certo no final. Agora o negócio é ir ali sentido... Sentido Linhares. Vê se carrega... Um móveis em Linhares ou... Vila Velha carregar um vinho. Positiva! Vamos que vamos. Tudo é bom pra vocês. Fui! Fica um pouquinho mais aí. Vamos até a saída aí de... A saída de... De São Mateus aí, ó. Tempo tá bem gostoso hoje. Choveu de manhãzinha. Eu encostei no cliente, era... 5 horas da manhã. Eu dormi lá em Linhares. Saí de Linhares era... Umas 4 horas, 5 horas da manhã. Tava encostando ali no cliente. E... Dormi, rapaz. O cara veio bater na porta pra me acordar. Ai, ai, ai. Agora são 7h40. Dia 24 do 1. De 2017 aí. Graças a Deus deu tudo certo ali. Descarregamos cedo. Agora... É ali pra Linhares. É o que liga. Fazeu. Mas tô com... Os 3 eixos abaixados, né? Dia de chuva, a empresa pede pra não andar com o eixo erguido. Né? Aqui a frente do caminhão, ela fica mais bamba, né? Quando se erga o outro eixo. E... E com a pista molhada, a pista escorregadia, é mais fácil do cara perder o controle do caminhão e causar um acidente. Então... Chovendo, os 3 eixos abaixados, né? Melhor pagar um pedágio mais caro e... E você chegar em casa do que... Do que não chegar, né? Mas é isso aí. Linhares... Linhares não. Só o Matheus ficou pra trás aí. Só motivo agora de acelerar ali pra... Da Linhares ou Vila Velha, lá. Vamos ver. Esperar aí o povo se decidir. Pra que lado eu vou. Vamos que vamos. Tem um posto aqui, mas eu já vou direto lá pra Linhares. Beleza? Então, galera. É isso aí. Ficando por aqui agora sim. Um grande abraço e... Tudo de bom!